E olha aí pessoal, resultado aqui do nosso bolo de hoje, olha como ficou, pensa que recheio delicioso que as crianças amam, o famoso bicho de pé, espero muito que vocês curtam, quer ver o passo a passo, fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E aqui começamos nosso recheio, mais um recheio de sucesso que as crianças adoram, ah não tem quem não goste, o famoso bicho de pé, cada um tem seu jeitinho de fazer, eu vou mostrar aí para vocês o meu. Aqui na panela já tem duas latas ou duas caixinhas de leite condensado, vamos utilizar aqui também, estou utilizando pó para sorvete, esse aqui é sabor morango tropical. Vamos misturar aqui primeiro só, ah quem quiser usar mesquique ou algum outro similar, né, vai ficar aí a critério de vocês. Algumas gotinhas de corante, se achar necessário também, por causa da cor, eu vou misturar aqui o meu muito bem. Não, até para dissolver aqui, todo peito isso, continua a receita com uma caixinha de creme de leite. Ah pessoal, eu coloquei uma colher bem cheia de sopa, tá, vou mostrar para vocês, e aqui uma colher de sopa também, de margarina. O pó para sorvete que eu estou utilizando, estou utilizando essa base aqui, ó, para sorvete e sobremesa, é da marca da Marvel. Ó, eu vou deixar essa cor, não vou colocar corante algum, aqui, dá uma colher bem cheia aqui. Se você provar e achar que precisa de mais um pouquinho, fica aí a critério de vocês, tá. Feito isso, é só ligar o fogão, um fogo médio para baixo. E vamos aqui apurar o nosso brigadeiro, o nosso bicho de pé. A linha, né, do nosso recheio, ó, está borbulhando, continua aqui mexendo sem parar, ó, todas as posições. Agora ele vai reduzir um pouco, assim que eu fizer, ó, aqui, não tem morrinho nenhum, ó, pode ver que eu coloco, ó. Então, assim que já fizer aquele montinho que não se mistura ao restante do brigadeiro, já está no ponto, já está no ponto, né, o nosso recheio. Pessoal, o nosso recheio já deu ponto, mostrando para vocês, ele reduz o tamanho, ó, e a gente coloca, ele não se mistura com facilidade, mesmo com as bolhas, ó, ele demora. Então, esse aqui é o ponto de recheio, vou desligar já o fogão e transferir para o retratário. Retratário de vidro aqui, um plástico aqui por cima, esfriando, a gente segue na receita. E olha que consistência maravilhosa aqui que fica, não dá para enrolar, né, então, é para recheio aqui. Vou dividir aqui ao meio, só para me ter uma ideia, para ver se eu consigo fazer as duas partes igualzinhas. Deixa eu acertar aqui, que aí fica bonito o nosso bolo, né, ó, então, mais ou menos aqui ao meio, e vamos rechear o nosso bolo com recheio, deixa de pé. 15 por 10, tá aqui, eu dividi essa apenas em 3 discos. Olha a nossa massa super fofinha, então, dividi o recheio, podia ter dividido a massa em 4, né, cortar 3 vezes, 3, 4 discos de massa, e ter dividido o recheio também aqui. Mas eu fitei hoje assim. Dessa forma, eu coloco aqui no fundo, aqui da minha assadeira, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho, por causa do plastiquinho aqui. Esse plástico, vocês encontram em lojas que vendem produtos para confeitaria, tá? Vou me descer aqui com leite achocolatado, mas fica aí, na preferência de vocês, cada um tem um jeitinho, um gosto, né? E aqui, coloco metade do nosso brigadeiro. Eu gosto de colocar assim, meio espalhado aqui na assadeira, porque a gente precisa também empurrar bem na beiradinha aqui da nossa assadeira. Por quê? Porque quem come os cantinhos aqui, né, encontra recheio também. Então, o saquinho também facilita muito esse processo aqui. O saquinho, o acetato, né, a gente consegue empurrar com toda a segurança aqui o nosso recheio e ajeitar ele na assadeira. Aqui, outra parte, ajeitando, ajeitando. Então, uma massa de 3 ovos. E esse recheio que é uma delícia. Aí, se você quiser o recheio também de enrolar, é só você levar até o ponto que desbude totalmente do fundo da panela. Olha o nosso brigadeiro, que maravilhoso que ficou. Ah, e você pode fazer também com a pele achocolatada, a bebida, né, que é o Nesquik ou outro similar. Esse aqui eu fiz com pó de sorvete. Ah, e existem também as pastas saborizantes, tá? Então, hoje no mercado, existem vários produtos aí muito bons, excelente qualidade pra você trabalhar aí, ó. E agora, aqui, pessoal, o último disco aqui de massa. Aperta aqui, acerta aqui, eu vou puxar aqui, ó. Não saiu totalmente, mas saiu uma boa parte. Ó. Puxando, olha a nossa massa aqui, super fofinha, pessoal. E aqui, vamos que vamos. Molhando bem. E agora, vai pra geladeira. Vai ficar ali por 6 horas. Ou de um dia pro outro. O meu vai ficar por 6 horas. Ó, ajeitando. Preciso ajeitar ali que faltou plastiquinho também. Vai pra geladeira e a gente segue com a decoração. E olha aí, pessoal, o resultado do nosso bolo. Ficou na tonalidade. Olha que eu puxei, hein, que vocês virem. Ficou na tonalidade. Do pó pra sorvete que eu utilizei, que é o morango tropical da Marvel. E agora, bora decorar nosso bicho de pé. Em todo o nosso bolo aqui, ó. Já comecei aqui, passando. É chantilly de chocolate. Então, bora lá aqui. Ah, e você pode fazer esse recheio, tanto numa massa branca, como numa massa de chocolate. Fica a critério de vocês também. E aqui, sigo passando. Já acertei o restante do chantilly, né? Pronto, aqui. Dessa forma aqui, com a espátula alisadora, aqui da Artim Bolo, venho alisando aqui, ó. Pronto, aqui. Vem com outra, aqui também. Essa de textura, aqui da Artim Bolo. E do ladinho, eu venho aqui. Marcando também. O pessoal fala que às vezes eu uso a espátula na contramão, mas não é. É a posição que eu tenho aqui pra decorar. Por isso que eu tenho que fazer nessa posição. Mas deu certo, né? O nosso bolo. Pronto, aqui. E aqui, pessoal, resolvi testar. A gente vai sempre testando, ó. As coisas, né? Aqui só tem cobertura premium branca. Da Pratos, tá? O pessoal fala chocolate, mas não é. Mas tem escrito lá que é cobertura. Cobertura fracionada, né? E corante da Iceberg. Estou usando rosa chiclete. Então, não tem creme de leite, tá? Então, eu só derretei uma quantia. E vamos aqui testar a nossa caldinha, ó. Com apenas chocolate. Esperei esfriar também, tá, pessoal? Não tô aplicando quente, não. Porque senão também é com chocolate, né? Eu derretei em banho-maria esse aqui. Então, é apenas o chocolate. Chocolate, a cobertura, perdão. É apenas a cobertura. Pronto. E olha que bonita que ficou aí também. Então, aqui, pessoal, ó. É só cobertura. Normalmente a gente fala assim. Ai, coloque chocolate e um pouquinho de creme de leite, né? E aqui, nesse bolo aqui, eu resolvi aqui colocar apenas a cobertura. Então, é cobertura e corante pra chantilly mesmo. Pode usar corante pra chantilly no chocolate. É que a quantia aqui é muito pequenininha, tá? Foram três gotinhas apenas. Então, é muito pequeno. Então, por isso que eu utilizei. E é claro que não é indicado corante pra chantilly e para chocolate, tá? Iceberg também tem o corante próprio. Eu resolvi fazer aqui nesse bolo e testar aqui, ó. E olha que linda. É uma caldinha super fininha que não vai atrapalhar aí o nosso bolo, não, ó. E olha que linda que ficou aí também. Então, lembrando que eu coloquei fria também. E com esse bico 2D, vou começar aqui por trás, ó. E sabe que eu sempre faço um acabamento aqui na base. Eu vou fazer um acabamento simples também, ó. Esse vai e vem aqui no nosso bolo. E pra dar um tchan aí nesse bolo aí, granulado, colorido. Vou pôr aqui no topo do bolo. Aí, eu acho que faltam elas aí, né? Umas duas cerejinhas pra enfeitar e finalizar o nosso bolo. Não vou pôr muitas cerejas, não. Vou colocar duas aqui, juntinhas. E duas aqui. Juntinhas também. E olha, nosso bolo super charmoso que ficou dentro. O único inconveniente, assim, da casquinha, pra gente fazer a caldinha apenas com... Com chocolate, é na hora aqui de cortar aquela quebra, né? Entendeu? Ela pode quebrar toda, ela pode quebrar um pedacinho. Entendeu? A minha ainda não foi pra geladeira, então ela não tá totalmente dura, dura, dura. Porque assim que for pra geladeira, fica. Então, aí fica a critério de vocês também, tá? Então, tem esse detalhe. Aqui, ó. Deixa eu tocar aqui com a espátula. Vocês vão perceber que, ó. Ó. Ela vai ficando dura. E se for pra geladeira, mais firminha ainda. Ela fica linda, mas tem esse inconveniente. Na hora de cortar, ela pode quebrar inteirinha. Eu cortei bem devagarzinho ali, que vocês viram. Ver se eu consegui tirar ela inteira. Eu vou precisar passar a faca novamente, que eu acho que eu não cortei até no fundo aqui do bolo, ó. Assim. Pronto. Aqui, acho que agora sai. Sim, a nossa fatia linda aí de bolo pra vocês. Deixa eu colocar aqui no prato. Bolo. Bolo bicho de pé. Espero muito que vocês tenham curtido. Olha o recheio aqui por dentro. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até um próximo vídeo, pessoal. E até um próximo vídeo.